Essa é Tabga hoje. Tabga é uma palavra árabe que veio do grego heptagan, que significa sete nascentes. No passado, esse local era conhecido pelas suas nascentes. Não há indicação de que pessoas tenham vivido aqui, mas era uma área muito utilizada para pesca. Suas águas, mais aquecidas por estarem na nascente comparadas com o mar da Galileia, atraíam peixes e muitos pescadores. Tabga é o tradicional local onde os primeiros apóstolos foram chamados. Jesus devia estar andando em alguma praia por aqui. Ele então olhou para o mar e viu Pedro e André pescando. Ele o chamou e disse, eu vos farei pescadores de homens. Pedro e André então largaram suas redes e seguiram Jesus. Hoje, ele tem a mesma mensagem para nós. Sigam-me. E a reação certa ao seu chamado é simples. Devemos segui-lo. Largar as nossas vidas e seguir a Cristo. Para uns, isso deve ser mais difícil do que para outros, mas seguir a Cristo requer um sacrifício pessoal de cada um. Mas as recompensas são muito maiores do que o que deixamos para trás. Não há dúvida de que o caminho é seguir Jesus. Jesus chamou várias pessoas para segui-lo, mas foram pescadores que ganhavam a vida num barco que atraíram Jesus. A seguir, você vai ver como era a vida dos pescadores.